Fala meus amigos, beleza? Vinas aqui, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal da explosão do game. Pessoal, God of War Ragnarok, como vocês podem ver, no Playstation 4 com o Gold Rain, tá? Esse meu PS4 aqui tá na 9.00. Se você tiver um anterior, você pode tá fazendo a instalação também. Lembrando que você tem que baixar a versão adequada para a sua firmware, tá? Pra depois não reclamar que não tá funcionando, etc, etc. Um agradecimento também aos devs aí no cenário, Fugaz, Opus e Cyber, que estão proporcionando esse backport aí pra que você consiga tá jogando. Eu tô jogando lá no Playstation 5, né? Aqui eu vou deixar pra jogar depois com vocês uma live, depois que eu zerar lá no Playstation 5, beleza? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui pra vocês como é que tá funcionando, né? Sabe, pessoal, um videozinho bacana aí. Já deixa aquele like, a sua inscrição e ative o sino de notificações aí. Caso queira se tornar membro do canal, vai tá ajudando muito aí o criador de conteúdo. Beleza? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Eu já iniciei. Essa versão que tá aqui, pessoal, é a versão português do Brasil, tá? A versão 34.384, tá? Ela tá totalmente português do Brasil. Pode vir aqui em configurações, idioma e vai tá lá. Idioma do áudio e idioma das falas, tudo em português aqui do Brasil. Seria a ideia ideal caso você queira o game em português do Brasil, beleza? A gente vai tá testando aqui tudo. Vamos iniciar o game aqui. Vou colocar... Vou colocar New Game, novo jogo. Essa parte já é jogável, tá, rapaziada? A gente vai adormir. Talvez ele coma quando a gente chegar em português. Eles estão... Bem muito bem, gente. Eu sei, mas... Tá um pouco melhor, homem. Antes de te piorar, você vai ter uma coisa. Se continuar comendo, eu não vou te assistir. É... Ela não ia desistir tão fácil, né? Ela nunca desiste. Fique atento. A gente tem que puxar dela. Estão tentando. Vai cima! Cuidado! Meio! Eu não quero um saco. Certo! Não! Vai, cara! Segure firme! O círculo de proteção está aberto! Ah, não! Tria, não somos seus... Por favor, eu não quero fazer isso! Efeito de luz e sombra fica muito bom. Assim como no Playstation 5. Essa versão do Playstation 4 também está de parabéns. Vamos batalhar agora, vamos batalhar. Ah, não! Vá, não existe? Tchau, tchau! Entra! uma coisa que eu reparei no jogo é que, primeiro essa versão não seria nem culpa da versão de Playstation 4, essa primeira versão que é a versão base do game 1.00, já que eu escolhi não fazer update, a recente 2.00, ela não conta com algumas decapitações, algumas violências, ele está menos violento o jogo nessa versão base na versão mais atual arranca a cabeça, corta o corpo, o meio enfim você é o pior Fiche! Tchau, tchau. 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 Se não for inscrito, se inscreva aí no canal e ative o sino de notificações. Eu vou chegando lá. Um forte abraço. Valeu!